Vou botar o motor, vai para cima, na 30 segundos só Come ver o contra, você vai fazer? O contra vai na 30 segundos só Quando por cima ven, você vai forçar de bola Vamos parar O que foi? Não pode faltar também! Levanta menino! Não pode faltar! Vai! 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 Tem! 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 Tem!